Olá, sejam bem-vindos ao quadro Entrevistas aqui na Leon Group. O nosso convidado de hoje é o Diego Sanches, que é personal, professor de educação física. Muito obrigada, Diego, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. O Diego mora hoje em São Paulo, mas no ano passado ele passou um tempinho lá nos Estados Unidos e eu estou super curiosa para saber como é que foi essa sua experiência lá. Mas antes de você me contar, da gente bater um papo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Claro, vamos lá. Na verdade, ano passado a gente estava aqui preso, né? Foi ano retrasado, né? Isso, fiz confusão, foi em 2019. Gente, ano passado voou. Loucura. Já estamos em março de 2020 de novo, quase. Ctrl C, Ctrl V. Pois é. Enfim, vamos lá. Bom, meu nome é Diego, tenho meus 23 anos, me formei faz dois anos lá na FMIU, Educação Física, bacharel e licenciatura nas duas áreas, né? Tive uma experiência muito legal aí na minha área de poder vivenciar um pouco, antes de me formar também um pouquinho da Educação Física, a partir do meu pai, que também é professor. Minha mãe também é professor, mas em outra área, né? Na área da Biologia, mas também na área das Biológicas, né? Então, tive essa boa influência dentro de casa, sempre gostei bastante de atividade física, sempre gostei bastante de esporte e, putz, era... estava no meu sangue, assim, querer ser o que eu sou hoje. Então, hoje eu trabalho na área muito feliz, muito contente, é... conseguindo ter os meus alunos, consegui dar minhas... conseguindo dar minhas aulas em todas as adaptações possíveis, com pandemia, sem pandemia. E, putz, é... acho que é uma área muito... muito gratificante de se trabalhar por tratar... se tratar com pessoas, né? Você estar ali com pessoas é... você ver... ver as pessoas se dando bem, assim, digamos, em relação à saúde, em relação a... a bem-estar. Acho que é um prazer tanto pra pessoa quanto pro professor, né? E... bom, tive boas experiências ali, fiz durante a faculdade, antes, depois, vários cursos na área, inclusive um dos cursos, cursos de vida, né? Que é fazer um intercâmbio, que é poder... que é poder viajar, estudar um pouco... é... como que é a sua área fora do país, fora do... da onde você mora, que... querendo ou não, muda muita coisa, né? As pessoas que você trata, se você... é... vai... vai se tratar com... vai trabalhar com atletas, com crianças, com idosos, com pessoas de... com... é... alguma deficiência, pessoas com algum problema físico, algum problema psicológico, talvez. Então, é... acho que é uma área muito grande e muito interessante de se trabalhar. E nesse... intercâmbio, eu... eu tive boas oportunidades, consegui... é... vivenciar diferentes áreas em cada lugar que eu fiquei... é... no intercâmbio, eu consegui vivenciar diferentes... é... diferentes áreas, digamos assim, dentro da educação física. Então, pra mim, foi muito... foi muito... gratificante, foi muito... é... me... me... me acrescentou muito, não só como pessoa, mas como... é... trabalho também. Então, acho que foi uma experiência, assim, que... vale cada centavo, pensando em dinheiro, e vale cada tempo que você investe, porque... é dali que... é dali que você se forma como pessoa, né? Você explora outras áreas, explora outros... outros nortes dentro da educação física. Então, foi... foi bem legal. Que legal. Onde que você morou lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos, eu fiquei cinco... cinco meses e meio, quase seis meses. É... eu fiquei quatro meses na Califórnia, os primeiros quatro meses, sendo que os três primeiros eu fiquei numa cidadezinha que chamava Carlsbad, que é bem no meio das... das duas maiores de São Diego e Los Angeles, né? Bem no meio, assim. E... fiquei na casa de um... primo... de... de... primo... eu considero como tio meu, que é primo segundo grau do meu pai. Mas... consegui... nessa... nesses primeiros meses eu fui mais focado pra aprender o inglês, aprender a língua, já tinha uma... uma... um conhecimento básico, já... já entendia, conseguia conversar, mas é outra vivência, né? Você estar lá e conversar com pessoas de lá. E... nesses três primeiros meses eu fiz uma... um curso de inglês lá, que é oferecido pelo próprio governo, que é bem legal. E... a partir desse curso e aí... foram... foram... foram vindo oportunidades, né? Eu já tinha algumas... algumas coisas em mente, mas... quando você tá lá, você conversa com pessoas, você vai conhecendo pessoas, você vai abrindo outros nortes, outras portas também. Então... fiquei esses três primeiros meses lá, e aí... ainda na Califórnia, no último mês dos quatro que eu fiquei lá, eu fui pra outra cidade, que chama Newport Beach, que é conhecida até por... por ser... famosa por... por... é... seriados, sérios... É a cidade de Deocin? Exato. E lá eu fiquei um mês também numa casa de uma... outra amiga do meu pai, que também estudou com ele numa... na época da faculdade, que hoje mora lá e trabalha também com... que também é professora formada, trabalha com... trabalha na área com pequenos grupos, então ela dá aulas outdoor, e eu consegui acompanhar ela durante esse mês pra... também vivenciar um pouquinho da vida de como é um... um... um profissional de educação física lá fora. Nesse mês eu fiquei lá acompanhando ela, acompanhando as aulas, ajudava ela com... com equipamentos, ajudava ela com alguns alunos também, e ela... ia meio que... é... vivendo a vida que ela... que ela... que eu poderia ter, quem sabe um dia lá. Então... também acho que acrescentou muito, porque... assim como outras... outras experiências, você... vivencia uma coisa diferente, né? E aí... depois do quarto mês eu tive a... a sorte, né? Na verdade eu... a minha viagem tava programada pra voltar logo após esse quarto mês, e eu tive a... a oportunidade de ir pra outro lugar ainda nos Estados Unidos, lá pra Flórida. E lá na Flórida... e lá na Flórida eu... eu fiquei um mês e pouquinho, não foram uns dois meses completos, e lá na Flórida eu fiquei... uma cidade... cidadezinha perto de Fort Lauderdale, que é uma cidade perto de Miami, e... e lá eu acompanhei um outro profissional, um outro professor, que se chama Cassiano, e... também conhecido do meu pai, é... que... hoje atua na área, ele trabalha com... com atletas de tênis, ele trabalha na preparação física de atletas de tênis lá. E... e ali eu já tava... tudo funcionou muito bem, porque foi como se fosse uma escadinha, então eu peguei... três primeiros meses, aprendi bastante inglês, aprendi bastante as coisas que... vivenciar, né? Porque às vezes você sabe inglês, mas na hora do... vamos ver ali é outra história, né? E... e aí depois foi o segundo mês ali acompanhando a professora, aprendi algumas nomenclaturas, alguns nomes legais também, e aí depois nos últimos... nos últimos... no último mês, quase dois meses, eu consegui acompanhar esse professor que... que já tava mais direcionado pra performance. então... são três áreas totalmente diferentes, na mesma viagem, uma baita experiência, né? E aí, nesse último mês, eu consegui... ele como era um professor atarefado, tinha os alunos por fora... Brasileiro ou americano? Brasileiro. Brasileiro, praticamente americano, já vivi lá há mais de 15 anos, mais de 17, 18 anos, se não me engano. E... 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 também trabalhava lá, e aí, putz, consegui uma baita experiência dentro de um... é um... é como se fosse um centro, um... como posso dizer, um summer camp, que as crianças ficam durante um, dois, três, seis, um ano, não importa, e as pessoas ficam... a criança, o adolescente, fica lá aprendendo tênis e vivendo junto com as outras crianças que também... é... é... estão lá nessa mesma... nessa mesma... nesse mesmo caso. Então, você fica lá de férias, mais ou menos, né? Você fica lá treinando e estudando, e... e aí tem um lugar que as pessoas que as... que essas crianças, adolescentes, vão pra treinar. E aí, esse... esse era o lugar que eu ficava meio que acompanhando essas... esses atletas, né? E aí, num certo ponto, ele tinha os alunos dele, e aí... chegou um... um momento que ele não tinha mais horário pra atender, ele acabava direcionando alguns alunos pra mim, então eu tive a oportunidade de pegar alguns alunos dele pra conseguir treinar, e isso também é uma... uma baita experiência, eu... peguei uma, duas aulas, mostrei meu trabalho pra ele, ele gostou bastante. E ele falou, ah, Diego, eu tenho alguns alunos aqui que eu acho que... que... você consegue acompanhar, você consegue lidar com eles, e aí eu consegui assumir esses alunos e... também, né? Uma baita experiência, porque você lida com crianças, você lida com adolescentes, você lida, às vezes, com... com um atleta que tá lesionado, aí tem que fazer recuperação, regenerativo, e aí tem toda uma periodização certinha, você tem que seguir, então, assim... é... é outra... é outro mundo dentro da educação física, né? Então... acho que, assim, foi uma... uma baita experiência que acho que todo mundo deveria ter, como... não é... uma oportunidade que surge pra todo mundo, mas se existisse a oportunidade de surgir, ia ser ótimo, né? Porque é uma... muda... muda a sua vida, né? Muda seu jeito de pensar, seu jeito de trabalhar, e acho que é incomparável com qualquer outra coisa que você pode fazer, um curso, uma faculdade, um... acho que é uma... é uma experiência de vida. Ai, nossa, queria muito ter passado por isso. Bom, eu tô com 32 anos, ainda dá tempo, não dá? Quer dizer, na verdade, dá tempo, mesmo se, né, eu estivesse mais velha, enfim, eu acho que nunca é tarde pra gente fazer uma coisa que a gente quer muito, né? E eu não tive a oportunidade de ir antes, quem sabe, mais pra frente, porque eu, quando eu ouço falar, eu ouço essas experiências, eu fico com mais vontade ainda de ir. Agora, me diz uma coisa, você ficou na Califórnia e na Flórida. E aí, qual que você preferiu? É que, assim, pensando no lugar, a Califórnia é maravilhosa, né? Prós e contras, se é que, enfim, dá pra gente falar em prós e contras aqui, né? A Califórnia, pra quem gosta de paisagem, de lugares bonitos, ela te oferece tudo que você imagina. Tem praia, tem montanha, tem neve, tem estrada, tem surf, tem tudo, né? Todos os esportes você pode fazer dependendo do lugar que você for, né? Sim. E a Flórida é um lugar flat, né? É um reto, assim, Miami, a Flórida em si é um reto. Então, assim, se você vai pra praia ou você vai pra estrada, digamos assim, uma comparação, né? Mas foram duas experiências diferentes. Eu acho que é difícil comparar, porque na Califórnia eu tava meio que aprendendo inglês e na Flórida eu tava colocando em prática o inglês. Na Califórnia eu tava, eu tinha menos contato com o trabalho em si e na Flórida eu já tava trabalhando, colocando em prática o trabalho. Mas, assim, se eu tivesse que escolher, eu escolheria a Califórnia. Ah, eu acho que eu escolheria também, por causa do surf. E, vem cá, teve, como é que foi a questão do idioma pra você? Você já era fluente quando foi pra lá? Ah, me fala um pouquinho mais desse curso que você fez, como é que foi o idioma. O idioma, eu entendi o inglês, assim. Eu sempre já fiz inglês particular por um tempo, mais ou menos um ano. Já fiz inglês em escola de inglês por um tempinho também. Mas acho que nada se compara à experiência de estar lá e falar com nativos ou falar com pessoas que também estão aprendendo. Então, o curso que eu fiz lá, na verdade, é um curso oferecido pelo governo pra imigrantes, de gratuito. E aí, esse curso, ele é, ele, eu fiz dentro de uma biblioteca e aí, vem pessoas do mundo inteiro pra aprender inglês. Não é um curso que você vai ter o, eles fazem um certificado e tudo mais, mas não é nada, como posso dizer, nada profissionalizante. É um curso pra você aprender mesmo, pra você conversar e tal. E nesse curso, eu fiz amizade com algumas pessoas. Tinha dois amigos lá, um italiano e um polonês, também aprendendo um pouco de inglês. Então, acho que era engraçado, porque ao mesmo tempo que a gente não sabia falar, a gente se virava pra falar. E acho que é aí que você aprende, né? Você pesquisa, você tenta fazer referência com outras coisas. Mesmo não sabendo a palavra, você consegue se virar. E aí, esse curso, a gente fazia, era todo dia de manhã, era três a quatro horas por dia, conversando. O professor era ótimo, ela ensinava super bem. E aí, depois, ensinava de casa, né? E aí, praticava. Conversava, praticava. Aí, saía, conversava, fazia trabalho, apresentação. E acho que, querendo ou não, no começo, a gente tem um pouquinho de medo. Mas a gente vê que tem pessoas que tem, nas mesmas situações, até um pouquinho pior. Pior entre aspas, porque não é melhor nem pior. Mas, assim, você acha que você não sabe falar, mas você chega lá, tem pessoas na mesma situação e você se sente mais confortável, né? Ah, que bacana. Você fica mais tranquilo. E, em relação a nativos, a conversar com pessoas, dizem que, ah, o americano vai chegar lá e vai te, sei lá, te negativar, alguma coisa do tipo, vai te cancelar. Vai te cancelar. Não, acho que eu não tive nenhum problema, assim. Todos me respeitaram, consegui aprender muito bem e aprendi. E aí, tem que colocar em prática, né? Se você não coloca em prática, não adianta. Ai, que bacana, Diego. O que eu ouço falar, assim, é que quando você se esforça também para falar o idioma do local que você está, isso te ajuda muito, né? Então, se o americano viu que você estava tentando falar, me corrija se eu estiver errada. E aí, as pessoas eram mais receptivas contigo. Sim, sim, sim. A gente tinha bastante nacionalidades dentro da sala. Tinha chinês, tinha indiano, tinha uma japonesa, tinha o polonês italiano que eram amigos. Então, assim, eram todas, eram todos na mesma situação. Então, você se sente mais confortável, às vezes, de, sabe? Diferente quando tem dez americanos e uma pessoa que você não... E você, sabe? Você fica, putz, será que eu falo? Vou falar errado? Aí, esse início fica mais fácil, né? Porque quando já chega assim, você já fica mais tranquilo, você aprende mais tranquilo, você presta atenção, mas de boa, sabendo que se você errar não vai ter problema. Você fala sem medo de errar. Então, acho que isso te deixa mais tranquilo de aprender também. Que show, Diego. Então, para finalizar a entrevista, em termos de prática do idioma, de agregar valor à sua carreira e à sua vida pessoal, você diria, você recomendaria, sim ou com certeza, uma mudança temporária ou definitiva para os Estados Unidos? Com certeza. Acho que você... É uma experiência que você nunca vai esquecer na sua vida. Você vai fazer aquilo e você vai falar, putz, isso é um marco na vida, né? É um marco que fica e você fala, putz, imagina se eu não tivesse feito, sabe assim? Com certeza, se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu estarei me arrependendo. Se eu soubesse a importância disso, de fazer isso e tivesse a consciência hoje que, putz, não vai dar para fazer, não vai rolar, putz, nossa, você vai ficar muito triste. Porque, nossa, é demais. É uma experiência que você é só fazendo para saber, de verdade. Só estando lá e passando por tudo isso para saber o quão bom é. Muito bacana. Mas só de te ouvir falar, dá para a gente ter uma noção, assim, de como que é incrível ir para lá. Muito obrigada por compartilhar suas experiências aqui, por aceitar o nosso convite para estar aqui na Leão Group. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, fica à disposição, hein? Viu só, gente? Então, se você também ficou interessado, quer saber mais, quer se orientar, quer morar nos Estados Unidos, definitivamente, ou por um tempo, enfim, conversa com a gente, nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. É só falar com um dos nossos consultores. Um beijo em todo mundo e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.